Segunda parte, Brasil. Vou reiterar, esse eclipse não é visível de qualquer região do Brasil. Quem está vindo direto para esse ponto aqui do vídeo, dá uma olhadinha lá no começo, foi onde eu falei em que lugares do mundo esse eclipse é visível de fato. Os lugares serão os seguintes, África, Oceania, Antártida e também em praticamente quase toda a Europa e quase toda a Ásia. Aqui para o Brasil, especialmente quando a gente utiliza o mapa da Independência, aquele que é classificado como do Grito do Ipiranga, o eclipse vai ocorrer no eixo das casas 3 e 9. 3, comunicação, vias urbanas, as esquinas, as condições de aprendizado, ensino fundamental e médio. E na casa 9, ensino superior, longas distâncias, estradas interestaduais e internacionais, relações internacionais. Essa nona casa também já estava sendo ativada desde o eclipse solar em Áries, com os fatores na terceira casa. Só que dessa vez intensificando ainda mais o campo da nona casa, que são as viagens longas, os contatos estrangeiros, as crenças religiosas, as trilhas de conhecimento filosófico, todo tipo de aprendizado que vai alargar os horizontes da gente. E as buscas por significado, buscas por sentido e motivação na vida, além do ambiente universitário, acadêmico e todas as instituições relacionadas, além dos templos. Então, prosseguem aquelas condições complexas envolvendo o ambiente de aprendizado e os profissionais relacionados a eles. Quanto às estradas internacionais, interestaduais e as interurbanas, ou o próprio trânsito urbano, tende a ser uma modificação importante na estrutura e planejamento das metrópoles. Com obras, inserções de novas vias e outras alterações que implicam mudanças até sociais. Quanto às ações contundentes nas relações exteriores, isso até já vem vindo, não crescendo um bocado antes, como reza a cartilha do eclipse. Sobretudo pela relação Brasil-China e relação Brasil-Rússia com os novos acordos internacionais ocorridos nos últimos 20, 30 dias antes desse eclipse. A lua do mapa do eclipse sobre o Ipiranga cai sobre a parte da fortuna do mapa do Grito do Ipiranga, o que é bastante promissor em vários aspectos, especialmente no campo educacional superior, da troca de conhecimento e das relações internacionais que só se intensificam e podem vir a melhorar. Já o Sol faz uma conjunção com o Saturno na terceira casa, o que pode requerer ali uma intervenção, uma atenção muito maior sobre as escolas de ensino fundamental e médio e todas aquelas condições urbanas já citadas. O eclipse cair sobre um Saturno de um país mexe muito com todo o sistema administrativo e não apenas com o governo federal, mas com governos estaduais, com governos de cidades, com diretorias de empresas, especialmente as maiores. Então, mexe com todo o sistema de organização e administração de um país inteiro, de uma região inteira. Já no mapa da Proclamação da República, de 15 de novembro de 1889, o eclipse vai cair no eixo das casas 5 e 11. O Sol na quinta casa e a Lua na décima primeira. A Lua ainda faz uma conjunção com o Mercúrio, que ainda deve endossar um bocado essa intervenção já vista sob um outro ângulo, com um outro parâmetro sobre os estudos, os aprendizados, mas ainda vamos acrescentar aqui todo e qualquer sistema de comunicação, às vezes até concessão de licença para transportar cargas, transmitir informações, redes de internet, redes sociais, estabelecimentos de ensino e estabelecimentos de notícias. Mas a Lua faz um bom aspecto com o ascendente em Capricórnio desse mapa, que acaba sendo um bom favorecedor junto às iniciativas, a Lua está na décima primeira casa, as iniciativas que às vezes são feitas entre grupos independentes em prol de melhorias de condições e planos para o futuro. Tanto o Sol quanto a Lua vão fazer uma quadratura com a Lua do mapa radical desse mapa da República, que está na oitava casa. Então, algo que muita gente até já está esperando, os noticiários já ficam falando um bocado a respeito, que haverá uma atenção ainda maior, algumas reviravoltas, idas e vindas, modificações, retrações nos campos como questões tributárias. Com o Sol na quinta casa formando esse aspecto tenso, temos também alterações guinadas sobre as agremiações, os clubes e todas as organizações de caráter esportivo e de entretenimento. Podemos ver muitas movimentações entre ações sindicais e ainda outros grupos organizados. Mudanças de dirigências, confusões envolvendo torcidas organizadas. É preciso estar muito atento a esses pontos que são mais cruciais. E talvez possamos presenciar nos noticiários algumas situações um pouco vexatórias, como já ocorreu há pouco tempo antes do eclipse dessa lua de 5 de maio. Algumas situações vexatórias podem tornar a ocorrer com conflitos e confrontações mais intensas em locais como o Senado, Congresso Nacional e outras instâncias de equilíbrio dos três poderes da democracia. No que tange a organização de grandes eventos, todos aqueles ligados a entretenimento, sejam esportivos, sejam de artes e música e outras coisas relacionadas. Mudanças nos acionistas de uma empresa que gerencia essas áreas, trocas de dirigentes, alterações de datas, adiamentos, cancelamentos, novas agendas. E por fim, há revisões importantes, mais emergenciais, como se não fossem, né? São sempre, mas aqui um pouco mais de maneira contundente, nas condições de instituições diretamente conectadas com crianças, adolescentes e jovens adultos, em termos de orientação, de amparo, de melhoria de condições. E outra coisa, se você quiser aprender astrologia, de fato, não deixe de ingressar na nossa escola. Carlos Holanda Astrologia, em carlosholanda.com.br. Ali tem um curso sob medida para você, desde os estudos primordiais até as especializações, profissionalizações. Quem está começando agora tem um curso de formação inteirinho para você. Quem já tem algum estudo pode ingressar numa disciplina um pouco mais avançada e preencher sua lacuna e continuar dali. Quem já é profissional pode recuperar conhecimentos perdidos, pode ter uma outra opinião, ter uma forma mais contundente de avaliar alguma coisa e até acrescentar uma técnica que ainda não domine. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.